Olá nação Tricolor, sejam muito bem-vindos. Eu trago mais uma novidade do São Paulo para vocês. Se você não quer perder nenhuma notícia do Tricolor, então já deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Contratado após uma passagem apagada pelo Grêmio, o lateral-direito chegou ao São Paulo como um dos principais reforços da temporada. Inclusive, sob o comando do técnico Rogério Senne, vem fazendo boas partidas, muitas vezes atuando como um terceiro homem da defesa do Tricolor. Porém após a derrota na final da Copa Sul-Americana, a tendência é de que o São Paulo passe por uma pequena reformulação em seu elenco, com alguns jogadores podendo deixar o clube. E, de acordo com a apuração do portal torcedores.com, Rafinha é um desses jogadores. O atleta está em fim de contrato com o Tricolor, já estando inclusive, disponível para assinar pré-contrato com outra equipe, tendo em vista o término da vigência de seu vínculo com o Tricolor em dezembro. Aproveite e já deixa seu like. Não leva nem um segundo, e nos ajuda a crescer cada vez mais. Pesar do Coritiba estar sendo apontado como seu possível destino, existe uma grande possibilidade do lateral deixar o futebol brasileiro. Isso porque, em junho desse ano, em entrevista à TNT Sports, Rafinha revelou que tem duas propostas para retornar à Alemanha, a fim de encerrar sua carreira. Vale ressaltar, que os times em questão não foram revelados pelo atleta, mas estipula-se que são Schalke 04 e Bayern de Munique, os únicos dois times em que o lateral atuou na Alemanha. E agora é contigo o torcedor Tricolor, o Rafinha fará falta no São Paulo? Deixe sua opinião nos comentários. Sua participação é importante e mostra que você faz parte da melhor torcida brasileira. Te vejo no próximo vídeo.